Eita garotão E outros tornaram o tipo de conversa impossível Como é o caso do Anzol Do Anzol Que não consegue falar O DP, o DP, o DP, o DP Ele falou isso naquele textão dele Pato, Zeto e Wack Pato, Zeto e Wack Cata aí, Mac Cata aí, vou gostar do lugar De outro curão Ai caralho, cabeça de parcerzita E aí, Pecante Pecante, Marilé E aí, Marilé Tá errado, Roli Tu tá me passando merda, cara Chama a gente lá, Pato Cara, os caras que estavam no Ferum Mas disse que ia entrar Tá errado, porra Mineiro nem ajuda esse gordobiso desgraçado Aí quando ele não feriu o bar dele Aí fala, pô, 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 pô Filho da Nossa, porra, é Meiji aqui, né? É Meiji, né, cara? O bagulho com o Axe Tá com o Axe? Tá sem sete, viado Passou o Meiji pro Teto Já é Tá sem sete o boneco? Tá sem sete É, gente, só virar morador Só vou virar morador Ah, tem cinco pessoas que não ganham essa negócio Pô, a gente não vai matar nem o bordo Vira morador lá Vira morador Vira morador Ô, primo E aí, eu Vira morador e quem já estiver no DP Querendo ir, já loga o boneco pra gente vir aqui, porra Ó, primo Vê quem que vai entrar no All Million aqui Vou te dar o bagulho que tamo Vê quem que vai entrar no Shark Eu já vou usar É, das Blast, tá sem? É Tá precisando da Solitude A Phoenix Trans E Embrace Cadê tu, Pedro? Tem que falar com o Sky aí Qual o meu Sky? Pode só que daqui eu boto aí o All Million Tá na All Million Beleza, primo Porra, Teto, é só aí na casa do boneco, né Teto Eu não sabia, cara Eu não sabia, porra Vou olhar no site, né Teto Na casa do boneco É que o cara sabe da casa do boneco Vou ali na casa do boneco ali Vira residente, vamo logo, cara Vira residente, vamo logo Ô, não precisava te pagar, não O Rafa tá liberando, fica quieto, pato Na moral mesmo, pato quer ficar usando o bagulho Eu fiquei com gostado, irmão Vai deixar, pato? Ela tá liberando aí, pato Não, mas o Rafa é o meu líder, filho Eu já disse que quando eu paro de jogar em filha Eu já passo o bagulho de VIP pro Rafa O Rafa vai ser líder em todo o servidor Da aliança aí Rafa é líder da aliança Ele merece, ele merece, ele merece E aí, Rafa, vamo na arena, vamo Pega esse, esse aqui, ó Pega esse SD nesse Em quem, cara? Nesse, nesse aqui, nesse aqui Que porra é essa, Rafa? Eu tava imitando o R, porra Tava, tava Tava, era bom Mentira, eu tava com sono, mano Queria dormir logo, mas mata qualquer um Pensei que ia mais brin cada um e já morrer, cara Tava ele Ai, Teto, fica o boneco aí, Teto Porra, Teto Tava aí na casa do boneco, Teto Não podia não Não dá um adentro esse Teto, irmão Não sou hacker não, cara Isso é coisa de hacker, que os bagulhos sem nada E vai logo na casa dos outros Cadê os aliados, cara? Cadê os aliados? Cadê os aliados? Cadê os aliados? Cadê a reneutral, cara? Aí, essa mit entrou lá em cima E aí, retardar Ah, ajuda aí, mit Também, essa mit não ajuda em nada Foi Depois que casou, cara O que foi? Ah, eu posso dar a relíquia Depois que casou, essa mit não ajuda em nada, cara Vem logo, vem logo, vem logo Desce do mundo e vamo, vai Meu irmão, esse filho tá fazendo pizza na tua casa aí, meu irmão Puta que pariu Desce aí, desce aí, vamo, vamo, vai Vou chamar o capa Vou chamar o capa Passa um chá pra mit Vem, vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Cadê, cadê, eu também tenho chá pra passar, cara Vem vindo Passa um chá pra mit aí, Lordfeet Passa o teu pra mit aí O mit, o mit, o pra mit Aqui, eu O mit, é Esse menino aí, esse menino aí É mesmo, é o boyfriend do outro Caraca, o que coisa de novo, você rola? Pera aí, pra passar o meu ou o do primo? É mesmo Passa o seu, cara Passa o teu, o do primo tem que ser muito bom Vou mudar a descrição dela aqui O mit Boy, fente O primo O primo O logo ao chat não foi Tá fazendo chá, Lorde 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 Vai matando tudo, mata tudo, cara Ele não é pra ficar na sala lourada, velho Parece que não confia no teto Parece que não confia no teto Pô Pega aí nele, pega nele, pega, pega, pega Fica uma esquina aí, cara Desce, 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 desce Desce os makers, desce, desce Tem mais makers? Qual o chat do passado pro pato? Entrei Eu vou te dar a pisada agora Deixa aqui Tá indo nele, pode ir Pode ver se tem Ô, Lorde, tu vai vir no role, né, Lorde? Passa Passa ainda O cara não vai vir no role, não, cara O cara é muito medroso, cara Eu vou matar aquele pare, cara Eu vou matar aquele pare, cara Eu tô falando sério Eu vou matar aquele pare, cara Na moral, meu Que moleque Oi, eu tenho chá pra passar ainda Passa pra botar no... Ah Não, passa Me passa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem no role, o role Passa esse boneco Vem no role, cara O role bate, cara Que moleque Otário, cara Ô, Rick Tá aí, Rick Vem logo, role Vem logo Vem de full set, role Vem de full set Eu tô no role Eu tô no R aqui de full set Sim, eu vou passar pra quem é giraia Passa pra quem é giraia Os giraia tu passa pro mineiro O gordo, obeso Manda lá Ô, baleia 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 tá lá em efídea Baleia É, como que eu vou mandar pra baleia Assim, se ele não tá aqui Cara, entra no teste Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem bastante gente no DP aqui, Rafa Vai indo, porra Nossa Liderou bem agora, hein, Rafa Vale, Rafa Vai, vamos Rolo, vamos Eu matei a porra do caminho inteiro, mano Vai, vai, vai Rafa, ele bem Deu medo dele agora Vai, Rafa Não Calma, cara Tô nesse mesmo negócio Corre na chute Limpou o caminho da pressão Ah, fodeu, fodeu Tá um de isoação Que acham de doido, cê? Pra que que fica jogando rum no chão, velho? E aí, moleque Tão vindo de MC, velho Idiota Mano, Ivan Zera chegou aqui Quem pediu sem SD vem no sul aqui, ó Onde, bro? Sul Ivan Zera Meu Deus Quem tá no track, sei lá como é que fala Esse treco, esse já aqui É um EK190 Ele parou pra matar um bichinho, cara Na moral Quem que pediu SD aí? Ele tá morrendo ainda Ele tá morrendo Eu, bro Eu fui quem pediu SD2 Dei, trade-in Passa, passa, cara É Ivan Zera, bro Sim, sim O Luiz, esse é que vai nem botar pra atacar no RP, não? Sério mesmo? Ah, mano, cara, eu não sei aqui Aleluia, né, eu vou Não, eu paro, não sei por causa Cadê todo mundo, hein? Ah, só, eu vi, bro Espera aí Dá, dá trade de novo pra dar a grana Me jocou ainda Depois tu me passa, depois eu passa Não, 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 bem, bro Tive que ameaçar, pá Tive que falar que Ia falar com meus amiguinhos aí de pilonera O Luquinha Ah, dá trade aí, bro Por favor em você, Luquinha, peraí Ô, Rafa, eu sou um Eu sou um, Rafa, quer que eu logo ele? Já passei com o deles, cara Ah, tá Ah, não, não, eu achei que ele não tinha vindo, não Tem que passar mais gente, mais gente aí, calma aí, calma aí Falta quantas pessoas, quanta bolinha pra passar que falta, cara? Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um Cara, vim, vou arrumar uma gente lá de infidia lá, cara Vamos aí, Balea Pronto, vou vindo, Rafa Ufa Arruma a gente aí, menino Eu tô levando o ônibus, cara Tem que passar o ônibus Tem que passar o ônibus O Plinio vai tá com a minha escuola, cara O Plinio vai tá com a minha escuola, cara Ele tá bravo comigo Você sabe o ônibus, ou é o Elton? Eu não sei o que tá falando Manda o ônibus Manda o ônibus entrar aí, ônibus Manda o ônibus entrar aí Manda pra mim, manda pra mim o ônibus Pera, tá com a autofola, Rafa Manda a senha pra miti aí, que ela passa o ônibus Ah, é, melhor Manda a senha pra miti aí, ônibus Passa a senha pra miti aí, ônibus Já passei, já passei já pra ela Outra senha, pôr, ónibus Vou passar, vou passar, vou passar Vou que a senha da nave, hein? Cara, vocês tão passando 100 e senha pra cada um, cara Quem tá, ônibus Lucas Lafeta, cadê a tua senha? Vou passar pra você um charme Pera aí Pera aí, pensei que tinha passado pra miti, cara Eu perguntei, ela falou que tinha passado E pide gel, se a RP vai dar bosta, hein? Meu irmão, tinha passado o que merece pra você Pera aí, então, vou passar com então, pô Tu vai me tirar, é, não? Não, você e o roly, cara 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 Eu e o eco Sou eu, pô O eco é aqui, é aqui A baleia não quica o chá, cara Eu quiquei, já dirá Você é retardado, cara Ele mandou pra você pra mim Bota a minha roupa Não, agora passou mais Demais Ó, quem tiver inchado o roly vai levar o boss Cara, me dá um grufe aqui, cara Ô, o Pedro falou que era fácil Eu vou explorar esse boss aí, meu, de maior Então, vai lá Mas é, cara Me dá, me dá matos aí, hein? Eu não tenho aqui Eu tô aqui lá e escada Pega com o primo, cara O primo tá com mil matos É, vou buscar aqui O DP, como que é? Quem quer matos, vem aqui na esquerda aqui, ó Vem aqui na esquerda aqui De qual que você entrou? Oi, oi Caraca, eu tô muito leque de gráfico, cara Ah, mano Vem no meu pé, mano Mariano Mariano Vem no meu pé Vou jogar aí, vou jogar no seu pé aí, ô Alguém, não tem senha, caralho Porra, 20, mano 20, que porra O cara te deu 20, cara Para que eu ponho lá Eu joguei errado, cara Cara, na moral Calma aí, calma aí Vou logo falar Quem tem microfone ruim Muta essa porra aí Vai mandar mensagem no inferno, cara Na moral mesmo Vai na PT ou não? Você é uma missa? Você é um PT, cara Vamos só fazer Ué Passa uma senha Passa uma senha pro Plinio aí, cara Meu irmão aí, Plinio Pete, você logou a senha que eu te passei? Não 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 Tô passando pro Oxus agora Mas uma pessoa me passou uma senha Passa senha Lucas Lafeta Quem precisa de marco? Passa pro Plinio, Lucas Eu, manda, manda Não é juju, não é juju Mas eu vou entrar do Rafa, né? Ou do Lucas? Sim, sim, sim Passa pro Plinio, o Lucas Passa pro Plinio, o Lucas Que porra é essa, hein? Oh, Plinio, mata Plinio Valeu Tira esse S, Plinio Tira esse S, foi, tira esse S Valeu Tranquilo Não Vou mudar a descrição, muda a descrição Eita, porra, faltou uma grande Pra hoje aí, cara, os caras estão me matando lá Vê como é que vai fazer Quem tá te matando, cara? Caralho, como é que eu vou chegar nesse RP bosta? Caralho, que passaram RP, tê-tê-tê-tê-no mesmo Caralho, na moral, ninguém te considera nenhum servidor Na moral, cê sempre ia ajudar, né? É foda Eu vou me matar aqui nessa porra e o Kago caga aqui Vê se é morador de rocha, eu vou tomar TP nas ovelhas É não, cara O Kago foi se embora com a porra Caralho Não é morador não de rocha na bolacha? É não, viado Pode vir correndo, pode vir correndo, pode vir correndo, pode vir correndo Tá de boa Se vir correndo aí, sai do role mesmo Não, não, se não sabe correr, não vai não, viado Eu tô botando o prêmio aqui Eu tô botando o prêmio pra te passar outra, cara Eu vou passar outra conta que corre, peraí Ninguém fica descendo, cara Ah, tem falha Ninguém já passei, cara Passa o suão então, cara Ninguém tá no suão, passa o suão pro cara Já passei, já, já passei pro... pra Mitty, velho A Mitty e o Octo estão com 30 chás então, né Porque eles estão passando toda a senha pra... A Mitty está em vídeo Quem quer parte, o Henrique tá de líder, só manda um pouco pra ele Tá de boa Manda um pouco pro Nick Ô Plinio, eu mandei um chá pra você ir no PVT, cara Sim, eu vou logar agora, vou logar agora Conseguiu correr, Teto? E eu quero saber, cadê a senha do meu amigo Teto? Que foi o primeiro a chegar aqui e não passando um palio de 200 pro cara Tô indo lá, cara Ô, ele tá triste, ele tá triste Eu tô indo, seja o que é lá que vai O cara foi o primeiro a vir aqui pra ajudar O Mineiro ficou lá, o Mineiro vai de 390 O cara vai de palio de 220 Passei do muro, cara Sou mal Eu sou estrela, cara, eu sou estrela Ai, o Raul, eu só passo a minha Você lembra que quando o Teto foi correr Lá em Rochamou que ele ia querer ir pra ele morrer Eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu matei A primeira vez que eu matei o Gazaragote aqui em Premium É que eu passei o Dark Pink pro Marquinho Ele morreu sete vezes pra chegar aqui no gás Do DP até aqui, tá de boa Nossa, do DP? Mas é mal de Premium, cara Aquele MS450 que foi Ele morreu no Gazarote Tentou voltar e morreu pra bicho Tá de boa Tá tendo tiroteio na tua casa aí, cara? Tu fala Eu tô menino Os caras estão campeonados Do campeonato do campeonato Faz dois anos já Pô, eu falo que meus sete dias Tá esse tiroteio aí, irmão Pô, a arma não tá parando Cheguei, irmão Chegou o Teto, bora Tem nego pra caralho Dá pra fazer, hein Eu sei Se falhar Se falhar, vai ter que dar tempo no voltar mesmo Tá bom, mas vamos, cara Pelo amor de Deus Pera aí, cara Cara, eu tô chegando com o Role, cara Tá maluco, tô correndo aí O cara deve ter colocado SSA É... Fitinha de São Jorge Porra, a tampa não morreu no chá Impossível, irmão Ô, primo Ô, primo Hoje tu vai fazer teu nome, moleque Você que vai lourar nesse ECAI Faz teu nome Faz teu nome, irmão Não, não, não Faz teu nome Eu tô mais lagado que pode Goiaba Não quero saber Você falou que aprendeu a correr roxamu Então você... Tu não tava treinando lá, cara? É Oxi Pai, mano Tô lagado, mas eu vou, cara Tô lagado, mas eu vou Quem tá com a líder da PT, hein? E se fizer merda e matar o time todo eu pagar muito Vai descer... Vai descer todo mundo pelo norte, cara Se eu pegar o nego descendo na escada Aí o bagulho vai ficar louco Que esse filho da puta Eu nunca remorei essa desgraça Quem tá liderando é o Rafa, amiga Quem tá liderando é o Rafa Vai dar bosta, então Vou sair daqui E aí, Rafa? E aí, Rafa? Tá no clube, Nero, porra? Na arena, na arena Virando esse aqui, nesse aqui, ó Era naquele que a gente tava atacando, porra Não Os caras me matando e ele não sai do lugar, não Tá de boa Vira em outro Vira em outro Eu na life já Você tancava, cara É só neguinho periquito Só reclamando E aí, quem passa? Tem alguém chegando ainda, cara? Ou não? Rolly Miranda, né, cara? Caralho, Rolly? Tá vindo de carroça Ou melhor, tá vindo andando, né? Opa Cadê? Caralho, tá de palha mesmo, velho? Ah, os caras, vocês trouxeram Vocês trouxeram É dele, é o 29 Me explica pra quê, cara? Vai bater aquela mod, né? Tá com a Thunderstorm Ô, teve nego que trouxe nível 8 Cara, esse é RP48 aqui, ó O que tá Não, mano, tá muito cedo É, muito cedo, é RP É RP48 aí, ó É RP48 aí, ó É RP48 É RP48 Tá com a roupa aí, pro Zito É isso aí, né? O cara, o cara O cara foi o primeiro a entrar aqui no TS Eu falei, vamos passar um level 500 pro cara O cara, bicho cara, eu faço RP 220 pro T Cheguei, cheguei, cheguei Sei lá, tô pensando, mas melhor Tá caindo Taca no Norte, cara Taca no Norte Taca no Norte, todo mundo Vai pro Norte Vai pro Norte, é bem Norte Moda era o Tênis, deixa só o Rafa volando Vai pro Norte, todo mundo, porra Valeu Morreu? Oh, já morreu Morreu, piado Cega meu loot aí Pro Norte Taca no Norte wants in Ssse E aí Pateu Aquele negocinho que só a gente vai fazer no PRIMARY aqui do cara Puxa não, pode se nunca, não. Eu vou puxar, puxa não Puxa não, puxa não Puxa não Na show, né? Eu vou desistir na Norte Ja neki Norte Ja neki Norte Ya neki Norte me atrapalhou cara me atrapalhou se eu tivesse mais no sul vai morrer meu deus para de puxar mano to puxando o loot puxa pro sul vou puxar calma eu vou lurar essa porra pro norte será que eu volto pela área vou puxar pro norte sai daqui filho da porra puxar o bicho pro norte já peguei o loot já cara já pegou pegou tudo já será que é burro pelado 2k de cap peguei peguei não tenho não cara o pessoal parece que não entende o chai do cara morre peguei peguei pera aí eu quero ver que eu vou roubar esse não seis de box é minha cara pode roubar então rp sem burro alguém quer quem quer joga aí eu pensei que eu tivesse lá na esquerda tava lá na puta que pariu já tá embaixo do tempo por isso que eu prefiro dar rodão calma irmão esse povo aqui é tudo surdo vem pro norte vem pro norte vou liberar vou jogar ali embaixo que ninguém pega filha vai morrer pro boss pra pegar joguei carai já chegou pronto pronto porra porra pega ali e vale pega ali e vale porra vale cara para vai cara filha da puta filha pegou tudo me roubaram me roubaram tem que pegar o seu cara lá Olha essa porra, eu vou matar cara Tinha Rodk não cara, calma aí, eu espero pegar Rodk Vou matar todo mundo aqui cara, vou começar a matar que eu não gosto Tá avisando Fodeu, vai matar o Mineiro já E não cara, vai dar merda Oxe, Necrohavn não era contra cara Vou matar ele viado Quem tava perto do corpo cara, alguém viu? É o do mundo É o tiranjo, o tiranjo, ó vou ver os nomes dos caras que tava no corpo Cadê? Tô destaqueado esses caras viado Quem pegou a Graciel Roig, devolve logo cara Caralho, o bagulho é 300k velho, pelo amor de deus Pelo amor de deus Não, aqui é assim, que morre um corpo Que morre um corpo, que morre um corpo Aqui ó, tá aqui E apareceu um sky, pronto Pronto, apareceu, já era Na moral Não desce na escada, não desce na escada Nexone, vou norte Nexone, vou norte Ô, oi, você que tá lurando o boss Lura pra direita cara, bora Lura alguém tudo o boss pra direita pra gente fazer a casinha Vai, nossa Porra é essa cara? Lura aí cara, faz tudo pra direita Cara, otário Lura, ele morreu? Vai, 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 desce, desce e faz taca-mato Joga-mato, 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 joga-mato Desce e vai roubar Desce e taca-mato, desce e taca-mato Desce e taca-mato, desce e taca-mato Cara, desce, desce, desce Sobe, sobe que pode tomar o E Sim, ele deu magia, deu magia Sobe, 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 sobe Go up, go up, go up Lura pra direita Lura pra direita Tem que jogar o boss pra direita Peraí que a mana aqui acabou, viada Puta porra Faz a casinha ali, ó Lura ali pra casinha Não joga MW, cara Curva atrás todas as vezes Don't shoot, médico Não faz tudo isso, tá atrás de curva Por que já tem nego Isso é a baleia que tá atacando Nem me dava, cara Dá pra me ter tirado Não, cê sabe Não desce mais, cara Vai morrer Quem desce nas escadas aí Quer que eu lure? Lura pra direita Calma aí, calma aí, calma aí Lura não Vai morrer nele Calma aí Tu tá encolchar, Rolly Tô no palo, hein Tu não vem no Rolly Mireille, tô mandando mensagem pra você Aqui, ó De seu lado, aqui, ó Faladino muda Peter Wayne Peter Wayne morreu Sai da escada Sai da escada, mano Eu vou ter que matar você que tá na escada, porra Eu tô sendo esse botão, cara Caralho, cara Olha o cara que fica descendo a gente ver aqui Amor Sonics, cara Ah, não Eu vou matar, cara Ô, Modera é esse bagulho, doido Modera é isso Deixa eu só fazer blaze aqui Eu esqueci de fazer blaze, só um minuto O Peter Wayne não tá, não tá red, cara Vê lá, Sidro Polotti Não tá red, não Não tá red, não Tá red, não Não tá red, não Não, tô sem blaze, velho Tô sem blaze Manda dinheiro lá Manda mensagem que não rolei, hein Vou mandar os coins Tem a gente, 50k, nossa O.B.P. não volta É, não tem a gente de enfeite, cara É, não tem a gente de enfeite, cara É a gente de enfeite Pode ver que tem dinheiro no chat Pega aqui, hein Até aí,mp., com vocês Manda aí, Rafa Mandei, jadei, jadei, jadei Aham. Próximo que descer na escada eu vou matar, tô avisado. Tegue Excalibur, sai da escada aí já. É o teto. Entra no Tegue Excalibur, cara. Vai pro norte, cara. É o teto, é o teto. É bem pro teto, cara. É bem pro teto, velho. Tá com raiva ele, porque passaram a IP pra ele. Chegou de volta, Henry? Cheguei já, cara. Então vai, alguém lura aí pra direita pra jogar uns matos, velho. Moleque que lurou aí, quem que é? É o primo, né, cara? Que lura, né? Cadê ele? Tá bom, essa praga. Vai desgraça. O boss tá atrapado, cara. É pro skinnights sair do stack e levar a porra dos minin lá pro inferno, entendeu? Vai, vai, vai tudo, vai tudo pra direita. Vai, vai, vai tudo pra direita, vai no alto esquerdo? Não, é que tem muito corpo ali. Quando tá descendo, tá ficando fundo. Desce, desce, vai. Desce e joga. Desce e joga, mata. Joga, mata, joga, mata. Vai lá, primo, vai, primo, vai, primo, vai. É direita, depois eu volto pra esquerda aqui. Direita vai pro nós, cara. Cara, escuta, faz a linha de bagulho pra ele não vir em nós, cara. Isso, faz uma linha aí. Pra ele ficar no canal ali pra nós. Vem, 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 primo. Não, não, não. Boa, 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 boa. Renova, 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 renova. Desce do mundo, desce do mundo, desce do mundo, desce do mundo. Skinnights sair do stack e vai pra direita. Pega os minin. Truida renova o de growth. Sai do growth, meu. O cara tá mongol, viu? Da puta, manda uma mensagem pra esse vampire aí, cara, pra ele sair do bagulho, né? Cara, quem for level boss, só desce quando ele estiver na red, cara. Quem estiver de maker aí. Cara, pega os minin. Pega os minin. O Skinnights é mongol? Cadê o Pedro, cara? Só tem um ali, daí é foda também, né, mano? Pega aí, desce, desce, primo, caralho. Desce todo mundo, cara. Night take minin. Night take minin. Night cheta res minin. Cadê? Kiss, cheta res, Kiss. Eu tô assim, mas tá em baixo. Desce aqui já. Desce todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo. Pode atacar, pode atacar, pode atacar, pode atacar, pode atacar. Para de atacar. Conta, 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 conta logo. Um, dois, três, ataca, ataca, ataca no mundo. Segura, só SD, só SD, só SD, só SD. Just SD, just SD, come on hold. Esse cara é líder, filha, cara. Você é líder, irmão. É prêmio, né? É baléia, né? É líder não, né, cara? Ele se mata no primeiro é sensativo, viado. E aí, mineiro? Eu dava uma cara dele, mineiro. Esse moleque vai ser líder, minha filha, cara. Acabei de me matar no chá do rolo aí, que foda-se. Falando em morrer, né, cara? Tô no 400 e 1, valeu, não faço mais nada no chá, senão vou voltar pro 39. Tem que ver o menino meio andando. Oh, mas dá tempo é hoje, cara. Vai logo. Vai, vai aqui no bote, cara. Oh, o droga morreu. Tá nada, morreu depois que me matou o boss, cara. Molecadinha é pica, né, cara? Valeu aí quem ajudou, vou desmoderar o tio aí, negócio, pode falar. Valeu porra nenhuma, morri. Valeu o caralho, irmão. É assim não, rapaz. Cara, dá o IP aqui na esquerda, rapaz. Vai tomando. Vem aqui, ó, é só dois esquemas, cara. Três, aí é quatro. Sim, não. Aqui, ó. Um Brawl Master Bull, um Brawl Master Axe, um Brawl Master Sword. Tá bom, é de boa. Tá bom, meu pau, só cai. O que é um Brawl Master Sword? Aí, gente, tô usando. Não, foi só a Chape, é. Brawl Master Chape e outras coisas aqui. Não, lag, fiz duro. Eu peguei Blast, 60k. É, eu desloguei no tempo, meu irmão. É, eu só peguei Blast, ganhei. Peguei 10k, viado. Ah, velho, os caras ficam botando mal de hielo, tomando o cu, velho. Agora ganhei a Guerlain, filho, valeu. Dropei, dropei, dropei de um set, não peguei nada, tá de boa. Dropei dois levels, falei. Pô, tem dois levels, tá de boa. Tá assim na foca, cara. Esse boss deve ser proibido de matar, cara. Que bom capeta. Quem pegou, quem pegou os dois, os dois que tem lá? O Anelzinho pegou os dois. O Brown e o... Não. Tem um que pega o segundo, pega reparador também, pô. Ah, eu não sei, vai. Eu não peguei. Na moral, meu irmão, eu vim me achar na volta. Eu nem próprio morri. Ih, padre. Devem estar matando teu chá, viado. E aí, meu irmão, eu não... Obrigado.